O Centro Educacional da Zona Leste recebeu o nome da professora Maria Cláudia Présia Machado que trabalhou de 1984 a 2017 em prol da educação de Poços, atuando inclusive como secretária municipal. Acho que a conclusão de todo o processo, a Maria Cláudia a vida toda se dedicou à educação, foi uma pessoa que se preparou sempre para ocupar os cargos que ocupou, como secretária de educação, como presidente da Undime e eu entendo que é um momento muito emocionante, é um sei lindo, que é do pai, que é do governo federal e a gente só tem que ter muita coragem e alegria de estar passando por esse momento. Maria Cláudia sempre lutou por uma escola viva, democrática e cidadã, por isso é uma honra para a família receber essa homenagem em nome dela. A Maria Cláudia tinha um sonho, que era escola viva, democrática e cidadã, e eu acho que é por aí que os educadores têm que lutar todos os dias para que esses espaços sejam de conquista, de luta e que todo dia é dia de luta pela educação. Com o Centro Educacional da Zona Leste, Poços de Caldas atinge a marca de 50 creches no município. Eu fico até muito assustada quando eu visito uma cidade, pergunto, quantas unidades de educação vocês têm? Aí o secretário me responde, 14, 15, 8 e aqui em Poços de Caldas nós inteiramos hoje 51. Então a gente vê através dessa inauguração o compromisso da autoridade máxima, que é o prefeito municipal, com as famílias que têm crianças de 0 a 5 anos. O Centro Educacional teve um investimento de 2,2 milhões de reais e vai atender cerca de 90 crianças de famílias que morem no residencial Vale dos Pinheiros ou então nas proximidades. Nós temos a oportunidade de atender 90 crianças aqui no nosso CEI. Hoje nós temos 64 matriculados e frequentando são 18 crianças que frequentam o período da tarde por conta do tempo da pandemia, mas depois serão os 90. As vagas ainda não foram totalmente preenchidas. Nosso CEI atende a região leste, aqui do bairro Itamaraty, o parque Pinheiros, a chácara Poços de Caldas. Nós ainda não completamos a quantidade de crianças porque é um CEI novo, né, que as mães ficaram sabendo agora. E o cadastramento é feito diretamente na Secretaria de Educação e elas mandam a vaga para nós aqui na instituição. Obrigado. 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 Obrigado.